Música Queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou... Desculpem, vou retirar a máscara aqui. Nós estamos com um distanciamento seguro, nós estamos com a igreja praticamente vazia, só mesmo nossos irmãos da equipe trabalhando, os nossos irmãos estão em casa acompanhando num ato de cautela do nosso conselho. Nós estamos em fase emergencial no estado de São Paulo, nossa igreja fica na cidade de São Paulo, por isso estamos procurando cumprir e fazendo tudo o que podemos fazer naquilo que tange a nossa responsabilidade. Vamos meditar na palavra de Deus a partir de Tiago, livro de Tiago, carta de Tiago. Tiago escreveu uma carta tão importante, uma carta tão significativa, que levou certamente a muitos daquela época a compreender melhor o que estava acontecendo com eles e o que era a fé que eles haviam recebido e estavam dando início à igreja nessa época. Meus irmãos, eu vou falar sobre este tema. O tema é, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Mas o que seria essa fé? Então, há uma fé que morre? Olha, a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Há uma fé que morre? Morre? Deixa de existir? Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz que a fé, a esperança e o amor são coisas muito significativas. Que haveria um tempo em que a fé e a esperança seriam muito usadas, seriam muito úteis, mas que haveria um tempo que ainda não está no nosso entendimento de maneira bem clara, nós chamamos de eternidade, tempo do céu, tempo da glória, que seria o amor que permaneceria. O amor permanece para sempre. A fé e a esperança são úteis em determinado tempo. Mas, essa fé, a rigor, não seria então um instrumento, um elemento, um dom, como Paulo escreveu aos Efésios, para ir até o fim da caminhada? Por que então Tiago diz que a fé sem obras é morta? Uma fé pode morrer? Para que alguém possa ser considerado um homem e uma mulher de fé? O que é necessário? O que é necessário? Qual o valor da obediência? E qual o valor da coragem? Qual o valor da obediência para evidenciar fé? E qual o valor da coragem para evidenciar fé? Então, eu quero começar essa nossa meditação conversando inicialmente com as crianças, obviamente, as crianças que têm acompanhado os cultos junto com os seus pais, e gostaria que as nossas crianças fizessem um desenho, mas não só um desenho propriamente, eu gostaria que vocês escrevessem três palavras na folha, e aí vocês podem colorir da melhor maneira. As três palavras, como se fosse um triângulo, as três palavras, O triângulo virtuoso que a palavra de Deus parece nos mostrar, a sustentação para a fé, a fé evidenciada com duas palavras, Obediência e coragem. Pode ser assim, crianças? Vocês podem desenhar aí na folha de papel, um triângulo, se vocês quiserem, em cima coloquem, por favor, a palavra fé. Pode fazer bem grande, caixa alta, pode fazer para pintar, para colorir, sabe, para colocar lá no espelho do seu banheiro, ou na porta, do lado de dentro da porta do seu quarto, já pensou? Ou escrever isso, lá no espelho do seu banheiro, quem sabe no espelho do banheiro da sua casa, já pensou? Eu gostaria muito que esse conceito, fosse, ficasse claro para nós nessa noite. Qual a importância da obediência, e da coragem para a fé? Vamos ler o texto. Meus irmãos, disse Tiago, né? Qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé, salvá-lo? Se um irmão, ou uma irmã, estiverem carecidos, de roupa, e necessitados, do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de em paz, aquecei-vos, e fartai-vos, sem contudo lhes dar, o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios, creem, e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé, sem obras, é inoperante? Não foi por obras, que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar, o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava, juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras, que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado, para a justiça, e foi chamado amigo de Deus, verificais, que uma pessoa, é justificada por obras, e não por fé somente, de igual modo, não foi também justificada, por obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, e os fez partir, por outro caminho, porque, assim como o corpo, sem espírito, é morto, assim também a fé, sem obras, é morta. Meus caros irmãos e irmãs, eu quero falar, sobre esse tema então, a fé sem obras, é morta. Me permitam, rapidamente, falar de coisas, que tenho visto, de coisas, de coisas muito positivas, que tenho visto, ao longo dessa caminhada, pastoral, de quase 20 anos, meus irmãos, vocês podem ter certeza, absoluta disso, vocês estão acompanhando, um servo do Senhor, nesse instante, expondo a palavra de Deus, com muita alegria, com muita alegria, e gratidão, no coração, muita mesmo, muita mesmo, sou muito feliz, por Deus, ter me chamado, para a salvação, tenho plena consciência, que eu jamais, conseguiria, salvar-me, plena consciência, sou um homem mau, tenho pensamentos, maus, tenho ações, mas, sempre as tive, desde o nascimento, Davi disse, que nós fomos, gerados, em iniquidade, na iniquidade, meus irmãos, quando, a fé, se manifestou, quando Deus, deu a fé, a este servo, para crer, eu nasci, para a glória de Deus, eu nasci, para contemplar, o meu Deus, único Deus, antes, em alguns momentos, eu tinha dúvidas, sobre a existência de Deus, em outros momentos, eu buscava, a Deus, para satisfazer, para receber, bênçãos, para ser atendido, em alguma necessidade, minha, mas, quando o Senhor Jesus Cristo, foi manifestado, ao entendimento, deste servo, eu vi, que Deus, não era, alguém, que eu, usaria, ao contrário, que Deus, seria, Deus, era Deus, e, que tudo, que Deus, faz, faz, para a sua glória, não para mim, não para me atender, eu sou, muito agradecido, pela salvação, eu sou, muito agradecido, pelo Senhor Deus, ter colocado, dentro do meu coração, há mais de 20 anos, que eu, deveria, me curvar, me dobrar, adorá-lo, confessar pecados, procurar, a paz, com todos, longe, da perfeição, este servo, está, muito, longe, da perfeição, mas, quando o Senhor, me chamou, para a serviçalidade, pastoral, diante do espanto, do chamado, meus irmãos, o privilégio, de servir, no meio, de gente, de pessoas, que já viviam, o que eu estava, começando a viver, nesta semana, o Senhor, recolheu, para os tabernáculos, eternos, o primeiro presbítero, o meu primeiro, vice-presidente, de conselho, o presbítero, Rubens, Paulo, Camargo, esse irmão, foi quem ligou, estava aqui em São Paulo, e ele, me chamou, para, para conhecer, a igreja presteriana, Cristo Rei, em Guarapuava, e eu, e na época, minha noiva, Patrícia, fomos, para lá, e então, voltamos de lá, com uma certeza, nós iríamos para Guarapuava, nos casamos aqui, e depois, fui pastorear, aquela igreja, nós aprendemos, a andar, nas casas, das pessoas, nós aprendemos, a visitar, com a Bíblia na mão, a cuidar, das pessoas, dos necessitados, a entrar, nos hospitais, a fazer evangelização, de rua, a utilizar, todas as possibilidades, que tínhamos, eu estava aprendendo, com eles, porque eram pessoas, de caminhada, tão mais longa, mas como eu sou agradecido, por conhecer pessoas assim, o colegiado, os meus primeiros, presbíteros, eu me lembro bem, suas esposas, o trabalho, que se fazia, naquele lugar, como eu aprendi, com aquelas pessoas, meus irmãos, a serviçalidade, pastoral, é o maior privilégio, que eu já recebi, é o maior, se Deus, me conceder, esse privilégio, é o que eu sempre peço, que ele me faça, morrer, pastor, do povo de Deus, não porque eu sei, fazer o pastorado, não porque eu seja, um bom pastor, mas porque é um privilégio, que eu estarei, todos os dias, da minha vida, agradecendo, o que o Senhor Deus, fez, eu jamais, poderia retribuir, mas quero louvá-lo, por isso, quero engrandecê-lo, por isso, quero testemunhar, da graça, recebida, essa foi a graça, que eu recebi, agora, deixa eu lhe perguntar, eu tenho certeza, que enquanto eu falava, um pouco, sobre pessoas, que eu conheci, ao longo desse tempo, sobre a família, que Deus, me deu o privilégio, de construir, com os filhos, andando no caminho, do Senhor, tenho certeza, que essas bênçãos, são tuas também, você também, experimentou isso, você experimentou isso, porque o Senhor Deus, usou outras pessoas, para enriquecer você, e hoje, 2021, você é o que é, eu sou o que sou, graças a uma fé, que recebemos, eu não posso dizer, que esta fé, que recebemos, é morta, eu não posso dizer, que esta fé, que todos nós recebemos, não tem vida, em si, porque eu vi, essa vida, nas pessoas, sabe, quando você vê, a fé, nas pessoas, hoje pela manhã, o reverendo Gilberto, pregou aquela passagem, que de Marcos 2, né, que algumas pessoas, quiseram abençoar, ajudar um amigo, e elas levaram-no, até onde Jesus estava, e colocaram-no, do telhado, do telhado para baixo, e quando, aquele, aquele homem, estava descendo, naquela cama, toda improvisada, o Senhor Jesus Cristo, viu a fé, neles, e é como o reverendo Gilberto, falou pela manhã, certamente, era a fé, nos cinco, e certamente, aquilo estava gerando, nas pessoas, ali, ao redor, um espanto, verdadeiramente, um espanto, mas, o texto diz, que Jesus, viu, a fé, então, fé, é algo, para ser visto, fé, não é algo, só para ser sentido, nas escrituras, fé, parece, ter uma evidência, parece, ter uma marca, fé, é notada, nas pessoas, fé, não é para ser escondida, e Tiago, parece que está trabalhando aqui, num contexto de Jerusalém, provavelmente, porque Tiago, Tiago é aquele mesmo, que presidiu o concílio, de Jerusalém, em Atos 15, eu tenho, razão, para, razão suficiente, para acreditar, que Tiago, pastoreou a igreja, em Jerusalém, provavelmente, ele está, em meio a uma cidade, grande, pastoreando, a igreja, e está lidando, com essa questão, fé é uma coisa, que se vê, ou fé é uma coisa, que se sente, a gente, presta conta, da nossa fé, ou não, a minha fé, é a minha fé, dela, eu não presto conta, para ninguém, Tiago estava lidando, com essas coisas lá, e então, parece, que ele, começa a conversar, já no capítulo 2, no comecinho, do capítulo 2, ele está, identificando um problema, as pessoas, estão tratando, muito bem, os ricos, e estão tratando, muito mal, os pobres, e Tiago, estranha isso, porque, não foi assim, com Jesus, Jesus tratou, não, não é que Jesus, tratou bem, os pobres, e tratou mal, os ricos, mas Jesus, tratou o ser humano, como um valor, de Deus, o valor, do ser humano, não é, baseado, ou balizado, nas suas posses, o valor, do ser humano, vale, o sangue, de Jesus, é, criação, de Deus, Deus, criou, aquilo que Deus, fez, porventura, Deus fez, algo com um valor, e com outro valor, então, Tiago, estava estranhando, esse comportamento, do povo, nessa época, e começa, a conversar, com eles, como dizendo assim, vem cá, não está escrito, que vocês devem, amar ao teu próximo, amar ao seu próximo, como a vocês mesmos, todavia, vocês estão fazendo, acepção de pessoas, Tiago, está, doutrinando, a sua igreja, a, demonstrar, fé, a, exercitar, fé, e não, na acepção, de pessoas, aqui, então, nós temos um momento, em que Tiago, começa a falar, sobre, pessoas, que, diziam, que tinham fé, mas, que, por algum motivo, não, evidenciavam, esta fé, e, então, Tiago, diz, olha, e, conta uma pequena parábola, dos versículos 15, até o versículo 17, ele diz assim, veja, porventura, só falar, resolve alguma coisa, dizer, que tem fé, significa, verdadeiramente, ter fé, sim ou não, Tiago, diz, deixa eu contar, uma historinha, para vocês, se alguém, chega com fome, para vocês, chega com fome, se, vocês falarem assim, eu reconheço, a fome de você, a sua fome, mas, olha, vai em paz, parte-se, e Deus te abençoe, isso resolveu? A pessoa, parou de sentir fome? Bom, todos sabiam, não, então, a palavra, só não resolve, então, só dizer, que tem fé, não é necessariamente, ter fé, veja, Paulo coloca, um ponto de interrogação, aqui, ele quer dizer, que, existe uma fé, que, verdadeiramente, salva, uma fé salvadora, mas, que existem, existem fés, o tipo, as expressões, de fé, que são mais, da boca para fora, do que, verdadeiramente, a entrega total, da vida, ao seu salvador, o Senhor Jesus Cristo, Cristo, então, basicamente, é isso, que Tiago, está querendo dizer, aqui, ele está dizendo, que existe, uma coisa, eu diria, que as pessoas, chamam de fé, mas, que pode ser, uma, uma mera, aceitação, teórica, de verdades, religiosas, uma mera, uma aceitação, teórica, de verdades, religiosas, tipo assim, para orar, tem que fechar os olhos, eu fecho, para cantar, tem que levantar os braços, eu levanto, para demonstrar, que somos de Deus, somente de Deus, tem que, ler a Bíblia, poxa, tá bom, vou ler então, se eu não leio, o pessoal diz que eu não sou crente, vamos lá, deixa eu ler aqui um pouquinho, já li, olha, para demonstrar, que é crente, dentro de casa, tem que falar a verdade, poxa, então, vou ter que me limitar, se eu pudesse falar mentiras, eu teria, um grande, uma grande capacidade, de, de persuasão, mas, tá bom, já que eu tenho que, dizer que eu sou crente, então, eu só vou falar a verdade, olha, para você ser crente, você tem que cuidar da sua língua, você não pode falar palavrões, poxa, mas eu gosto tanto, ai, que difícil que é ser crente, tem que ficar se cuidando, o tempo inteiro, olha, para você, ser crente, você deve, você deve, andar com roupa decente, como Paulo falando, a Timóteo disse, olha, as mulheres na igreja, convém que tenham roupa decente, ai, mas eu gosto de usar, roupas indecentes, roupas provocantes, ah, como é difícil ser cristã, eu tenho que ficar dentro desses limites, senão, eu vou ser julgado, se eu sou julgado, eu não gosto de ser julgado, então, tá bom, vou comprar essa roupa mais decente, é isso, que a palavra de Deus diz, que existem demonstrações de fé, que são meras aceitações de verdades religiosas, pessoas são cristãs, porque se elas não forem cristãs, elas são bombardeadas, elas são acusadas, de serem dissolutas, de serem mentirosas, e tantas outras coisas, e elas não querem isso, elas querem ser bem, querem ser elogiadas, elas querem que as pessoas digam, olha como você é uma pessoa ótima, como você é uma pessoa legal, você até vai para a igreja, a pessoa fala, é, é verdade, Tiago está dizendo, me perdoem o exagero, nas ilustrações, mas Tiago está dizendo, a quem você está enganando? A quem você está enganando? Isso é só mera aceitação, de verdades religiosas, nada mais do que isso, existe uma fé, que não é essa fé, obrigada, essa fé pesada, essa fé que se não fizer, eu vou ser diminuído, em valor de alguma maneira, e então, parece que Tiago, quer falar sobre essa fé aqui, uma fé viva, não uma fé morta, não uma fé que está morta para mim, que eu só mantenho essa fé, mais por uma questão até, de status pessoal, do que de outra coisa, o que vão dizer de mim? Olha lá, se desviou, olha lá, não ora mais, olha lá, não lê a Bíblia mais, olha lá, não fala a verdade mais, eu não quero passar por isso, então, vamos lá, que hora que é mesmo o culto domingo? Ai, nove, ai, ai, Deus me ajude, a acordar, ai, Deus me dê força, para levantar, e se eu puder, não ir, ai, ai, deixa eu ver, domingo passado não foi, será que, eu não vou nesse domingo de novo? Ah, nesse eu vou, porque no domingo não fui, as pessoas podem pensar, ele está se desviando, você acha exagero, essas coisas que eu estou falando, talvez essas coisas já existissem, no tempo de Tiago, as pessoas demonstravam uma fé, que na verdade havia morrido dentro delas, é por causa disso, que então, Tiago começa a apontar, para uma outra forma de viver, uma outra forma de viver, uma forma baseada, numa obediência prática, e agradecida a Deus, uma obediência prática, e corajosa, a Deus, que é o que as crianças, estão desenhando, elas estão desenhando, um triângulo, em cima está escrito fé, no canto esquerdo, está escrito, está escrito, obediência, e no outro canto, está escrito, coragem, o que obediência, e coragem, podem nos ensinar, acerca desta fé, que agrada a Deus, veja só, o texto continua, e eu explico o texto, para então, aplicar, depois de falar, disso, desta pequena parábola, Tiago diz assim, olha, mas alguém pode dizer, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras, te mostrarei a minha fé, como se a pessoa, estivesse querendo, separar as coisas, como que dizendo, das obras, Deus se agrada, ou da fé, Deus se agrada, mas Tiago, vai dizer, que não é, ou da fé, e sim, fé com obras, que nós jamais, deveríamos separar, fé, das obras, as obras, não estão separadas, da fé, alguém está querendo, separar as obras, da fé, e então Tiago, reage, ele diz assim, olha, você crê que Deus é um só, faz bem, até os demônios, creem, e tremem, ou seja, Tiago está querendo dizer, os demônios, eles também sabem, que Deus é Deus, mas eles não tem obra, não tem salvação, então, o máximo, que o diabo, que o demônio, que os anjos, caídos, que todos aqueles, que o Senhor Jesus, expulsou, inclusive, na vida, do Gerazeno, na vida, de tantas outras pessoas, e, alguns deles, quando viram Jesus chegar, disseram, que temos, nós contigo, filho de Deus, vieste-nos, vieste-nos, para destruir-nos, olha, eles o chamam, de o santo de Deus, os demônios, chamam, Jesus, de o santo de Deus, e, no entanto, Tiago diz, e você acha, que essa fé, agrada a Deus, porque ela não agrada a Deus, porque ela é de boca, e não é de obras, porque ela não tem nada, que glorifique a Deus, o máximo, que os demônios têm, é medo, eles têm uma fé, que gera medo, porque eles sabem, o que Deus fará, com eles, é isso que Tiago, está querendo dizer, reforçando, fé não é uma coisa, que a gente fala, fé não é uma coisa, que a gente afirma, declaração de fé, não é uma coisa, que a gente propaga, declaração de fé, é uma coisa, que vem acompanhada, das ações, de que adiantaria, você falar, eu estou no meio, do povo de Deus, eu conheço, as pessoas de Deus, eu estou, na casa de Deus, se quando eu sair, da casa de Deus, eu sou, um déspota, dentro da minha casa, eu sou um tirano, com os meus filhos, eu sou, um egoísta, eu quero, só me dar bem, todas as coisas, não importando, com o meu próximo, de que adianta, eu passar, domingo, após domingo, sem, problemas, nenhum, com a igreja, mas ter uma vida, de problemas, fora da igreja, percebe, era isso, que Tiago, estava falando, avaliem, se aquilo, que vocês, dizem, está, amparado, com as obras, e então, Tiago, usa, uma didática, muito interessante, que é, buscar exemplos, históricos, dois exemplos, históricos, Tiago, resgata, para mostrar, que a, a sustentação, a evidência, da fé, é, está, essa, essa fé, está sustentada, primeiramente, na obediência, é o caso de Abraão, e depois, em coragem, é o caso de Raabe, vamos ver, essas duas histórias, e aí, eu vou ler, os textos, do antigo testamento, porque são textos, muito ricos, veja, o assunto, o nosso assunto, é que a fé, sem obras, é morta, então, a fé, com obras, é viva, e nós temos, dois exemplos, aqui, do versículo, 21, para frente, não foi por obras, que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu, sobre o altar, o próprio filho, Isaac, o próprio filho, Isaac, isso está narrado, em Gênesis 15, Gênesis 15, é uma passagem, difícil, obviamente, mas é uma passagem, rica, uma passagem, importante, para compreendermos, obediência, Gênesis capítulo, 15, olha, Deus havia prometido, um filho, a Abraão, e Deus deu, o filho, de Abraão, o filho, da aliança, o filho, da promessa, chamou-se, Isaac, quando, em determinado momento, Deus conversa, com Abraão, Deus diz, me dá o teu filho, é como se, é como se, se fosse assim, você ganha, um presente, que você ama, que você gosta, que você nem imaginava, receber, no entanto, depois de receber, aquele, que te deu o presente, diz, me dá de volta, devolve o que eu te dei, como reagir, a uma ação, assim, a palavra de Deus, nos mostra, que, Abraão disse, eu te devolvo, eu te dou, eu te devolvo, é teu, não é meu, eu te devolvo, devolver um filho, meus irmãos, foi, o que, Abraão, fez, Abraão, devolveu, o filho, em espírito, Abraão, devolveu, o filho, o novo testamento, vai dizer depois, Abraão, entregou, o seu filho, para que ele, fosse sacrificado, na certeza, de fé, que Deus, o ressuscitaria, meus irmãos, Abraão, teve, tanta fé, na ressurreição, lá atrás, mais, que muitas vezes, é uma fé, maior, do que a fé, na ressurreição, que muitos cristãos, tem, em Jesus, isso é obediência, obediência, o que o senhor falou, o senhor disse isso, então vou fazer, o grande exemplo, da fé, o que justificou, Abraão, foi, que ele disse, sim senhor, ah, meus irmãos, e você criança, principalmente, que está, acompanhando, enquanto está desenhando, está ouvindo, o pastor falando, você, precisa conhecer, o valor, da obediência, a primeira forma, de você, obedecer, criança, é dentro, da sua casa, o seu papai, a sua mamãe, foram colocados, por Deus, para abençoar, a sua vida, criança, se possível, olha aqui para o pastor, aquela pessoa, que deu vida, a você, vida biológica, a você, está, comissionada, por Deus, para abençoar, você, dar alimento, dar roupa, proteger, ensiná-lo, a ter medo, das coisas, que precisa ter medo, ensinar, a ter coragem, ensinar, a obedecer, uma das coisas, mais difíceis, para as crianças, é obedecer, mas, quando uma criança, é obediente, certamente, ela é mais protegida, quando uma criança, é obediente, certamente, ela anda, na visão, no olhar, de quem o protege, quando uma criança, obedece aos pais, ela se alimenta melhor, ela lida melhor, com as pessoas, e ela lida melhor, com Deus, crianças, crianças obedientes, aprendem a fé, mais cedo, ok? Isso é para as crianças, mas também é para nós, não é? Quando nós compreendemos, a obediência, quando a palavra de Deus, é uma norma, para nós, nós não nos tornamos, antinomistas, ou seja, nós não lidamos com Deus, como se ele fosse, alguém que só está, exigindo coisas de nós, nós compreendemos, que os seus mandamentos, são o conjunto de instruções, de um pai amoroso, por nós, quando o Senhor Deus disse, não terás outros deuses, diante de mim, ele estava nos livrando, da idolatria, quando o nosso Deus disse, não faz imagem, de escultura, porque sempre será, um gesso, um barro, alguma coisa, que não tem vida, ele estava dizendo, não se diminua, ao estado, de considerar, um barro, um gesso, uma coisa mais importante, do que você, quando o Senhor Deus disse, para não tomarmos, o nome de Deus em vão, é porque, nós deveríamos descobrir, desde cedo, muito cedo, que Deus é Deus, e que Ele é o nome, sobre todo o nome, e nós deveríamos adorá-lo, em espírito e em verdade, quando o nosso Deus, nos ensina, a ter um dia, para descansar, é porque nós morreríamos, se não tivéssemos um dia, para descansar, quando o nosso Deus, nos dá, além desse dia, de descanso, o domingo, que nós temos, para adorar ao Senhor, engrandecer o Seu nome, ainda nos dá, uma série de instruções, como devemos, honrar os nossos pais, como devemos, nos preocupar, com os valores, não roubar, não adulterar, não matar, não levantar, falso testemunho, não cobiçar, essas instruções, não são para o nosso mal, elas são para o nosso bem, e obedecer, essas normas, é possibilidade, de viver, em paz, com o nosso Deus, coisa que muitos cristãos, não tem, porque eles tem, outros deuses, porque eles adoram, outros ídolos, porque eles, não dão ao Senhor, a glória, que lhe é devida, e se cansam, fazendo coisas, o tempo inteiro, para si, porque eles, não honram, os seus pais, tratam os seus pais, como um qualquer, porque eles, batam as pessoas, com um ódio mortal, no coração, porque os seus olhos, são cobiçosos, estão o tempo inteiro, adulterando, contra as pessoas, que eles, prometeram, prometeram, fidelidade, ah, meus irmãos, sabe o que é, fé, primeiro, de tudo, é obedecer, não existe uma fé, dissociada, da obediência, e então, Tiago usa Abraão, para dizer, por isso, ele é Abraão, chamado de amigo, de Deus, porque ele, dava, entregou, o seu filho, de tanto, que ele cria em Deus, não é que ele, não amasse o seu filho, é que ele cria, de tal maneira, em Deus, que ele sabia, que Deus, era Deus dos impossíveis, quando Abraão, recebeu aquele filho, ele já não tinha mais, condição de ter filhos, o filho, já era um milagre, porque ele, não poderia acreditar, em outros milagres, se o próprio filho, era um milagre, você percebe? Então, o primeiro sustentáculo, aqui da passagem, de uma fé viva, é a obediência, o outro sustentáculo, a outra base, vem de uma outra passagem, que está lá, no livro de Josué, acontece que, uma mulher, em determinado momento, recebeu, pessoas do povo de Deus, para espiar, a terra, de Nova Canaã, lá na região sul, de Canaã, tem o grande deserto, tem o rio Jordão, um rio, comprido, difícil, que, o Senhor Deus, faz, o povo de Josué, atravessar, aquele rio, a pé, seco, né, tornou aquele rio, enxuto, para que o povo, atravessasse, os sacerdotes, na frente, levando, a, todo o aparelhamento, de, de povo de Deus, e então, atravessaram, mas um pouquinho antes, um pouquinho antes, alguns espias, haviam chegado, em uma casa, e então, quando eles chegam, naquele lugar, eles recebem, a proteção, desta mulher, é Raabe, e Raabe, demonstra com isso, uma coragem, meus irmãos, tão grande, quando ela permite, que aqueles, aqueles jovens, espias, desçam, por cordões, por como se fossem, travesseiros, lençóis, acolchoados, emendados, e eles descem, para fugir, da mão, dos ímpios, daquela cidade, dos idólatras, daquela cidade, Deus viu, a sua coragem, Deus viu, esta é Raabe, aqui está o texto, mas quem é Raabe, meus irmãos, Raabe, é uma meretriz, diz a palavra, é uma prostituta, diz a palavra, uma prostituta, que acolhe, os emissários, dá proteção, aos emissários, correndo, risco, de morte, ela faz isso, e os deixa, partir, por outro, caminho, olha, só Deus, viu, o que Raabe, fez, as pessoas, não viram, quando, os policiais, chegaram, para encontrar, vamos dizer, lá na casa, de Raabe, ninguém louvou, a Raabe, ninguém a engrandeceu, ela continuou, a sua vida, ela continuou, sendo, o que era, ela não recebeu, honras maiores, graças a isso, aqui neste momento, no entanto, a coragem, dela, foi vista, a coragem, dela, Deus, viu, meus irmãos, isso é uma fé, prática, quando nós olhamos, eu já quero caminhar, para a conclusão, quando nós vemos, em Hebreus, um livro atrás, em Hebreus, capítulo 11, como foi, a fé, de algumas pessoas, você vai perceber, obras, muitas obras, quando você olhar, para Abel, que ofereceu, o mais excelente, sacrifício, do que Caim, foi, um ato, que Deus se agradou, do coração, daquele homem, é claro, que tinha também, a oferta, mas Deus, contemplou, o coração, daquele homem, quando você vê, Enoque, da mesma maneira, de pecador, a reconciliado, quando você vê, Noé, pense na coragem, de Noé, Noé, levantou uma arca, no deserto, no seco, sendo zombado, por 120 anos, isso é a coragem, no povo de Deus, a palavra de Deus, ainda fala de Abraão, mais uma vez, diz que Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar, que deveria receber, por herança, e peregrinou, anos, por aquelas terras, aguardava, os fundamentos, da qual, o arquiteto, e edificador, é Deus, peregrino, separado, olha só, Sara, olha quantos, olha, mas o que mais me chama a atenção, é que, pela fé, alguns, que não tem o nome, registrado, aqui em Hebreus 11, algumas bães, tiveram, seus filhos, cortados, ao meio, porque, se posicionaram, a fé, meus irmãos, não é alguma coisa, que se, expressa, somente, com palavras, é isso que Tiago, está falando, a fé, meus irmãos, é vista, a fé, é vista, nas obras, quando eu, olho para esse texto, saber, de pessoas, irmãos nossos, que passaram, pela prova, de escárnios, de açoites, de algemas, de prisões, sendo apedrejados, mortos a fio de espada, andando como peregrinos, vestidos, de peles, de ovelhas, e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, pela fé, eu me pergunto, qual a fé, que eu tenho, que nós temos, e fico me perguntando, se não está muito fácil, ter fé, nos dias de hoje, meus irmãos, olho para um texto, como esse, e sou obrigado, a dizer, que existe, um tipo de fé, que é útil, mas existe, um tipo de fé, que é inútil, eu comecei, falando, sobre pessoas, que eu conheci, mas eu poderia, ainda, buscar amparo, na história, para ver, nos reformadores, por exemplo, primeiro, nos pais apostólicos, em Justino, o mártir, que foi martirizado, por causa da fé, em Clemente, e tantos outros, daquela época, Policarpo de Esmirna, poderia falar, dos pré-reformadores, como John Hans, poderia falar, como John Wycliffe, poderia falar, de Savonarola, poderíamos falar, de tantos outros, de Lutero, que passou uma vida, tendo que, inclusive, trocar de nome, logo depois, que conheceu, a fé, que foi alcançado, pela fé, porque senão, seria morto, de Calvino, em Genebra, sistematizando, a doutrina, de John Knox, na Escócia, eu conto, de vez em quando, isso, porque quando li, fiquei arrepiado, fiquei assim, com os olhos, meu Deus, eu queria vislumbrar, eu queria estar lá, para ver isso, porque, uma rainha, chamada Maria I, terrível, chamou John Knox, e disse, você é o que está, atormentando, o nosso país, você vai morrer, se você continuar, a fazer isso, e John Knox, não voltou, um milímetro, na sua fé, diante da rainha, que o ameaça, de morte, diante dos soldados, com as suas espadas, na mão, ele professa, sua fé, em Jesus Cristo, e ele continua, a pregar, na Escócia, e ora, dizendo, Senhor, me dá a Escócia, Senhor, porque se o Senhor, não me der a Escócia, pode me dar a morte, então, eu prefiro morrer, Senhor, meus irmãos, fé não é uma coisa, que se fala, fé se evidencia, a história mostra, a Bíblia mostra, a teologia mostra, e se nós temos, a Bíblia, a história, e a teologia, e então, eu quero aplicar, as nossas vidas, no nosso dia a dia, meus irmãos, nós temos que colocar, essa nossa fé, dentro, dos limites, da Bíblia, da teologia, e da história, se a nossa fé, não cabe, dentro, dos exemplos bíblicos, não cabe, na história, e não é a fé, que a teologia, diz que é, nós temos, de nos perguntar, que fé é a nossa, nós temos, de nos perguntar, se a fé, que nós temos, é a fé, que nos leva, as ações, ou é a fé, que nós dizemos, que temos, parece que Tiago, estava muito preocupado, em afirmar, que fé, na verdade, nem precisa ser defendida, ninguém precisa dizer, que tem fé, fé precisa ser vista, os homens, e as mulheres, tem de ver a fé, do povo de Deus, meus irmãos, eu quero fazer, uma aplicação histórica, aqui da nossa igreja local, e do momento, que nós estamos vivendo, há 96 anos, pessoas de fé, quiseram plantar, essa igreja, neste lugar, e plantaram, famílias inteiras, foram ensinando, seus filhos, a viver, debaixo da orientação, do Senhor, e viveram, nos dias atuais, somos nós, as famílias, que Deus quer, que estejam, aqui, na igreja presideriana da Lapa, nós não podemos, viver uma fé, que não seja, bíblica, histórica, e teológica, nós não podemos, nos enganar, para nós mesmos, quando achamos, quando dizemos, que temos fé, mas se não tivermos, obediência, e não tivermos coragem, esse é um momento, para os cristãos, professos, da igreja presbiteriana da Lapa, evidenciarem, obediência ao Senhor, e a obediência ao Senhor, se faz, obviamente, através da leitura, da palavra, e da oração, os membros, da nossa igreja, tem um compromisso, de fé, com a Bíblia, com a história, e com a teologia, de serem homens e mulheres, que leem a Bíblia, e que oram, e qualquer um, que estiver fora, desse princípio, de alguma maneira, a sua fé, não está alinhada, com a Bíblia, com a história, com a teologia, e esse é o apelo, que eu faço, a você, que é membro, professo da nossa igreja, mas por algum motivo, não lê mais a Bíblia, diariamente, costumeiramente, volte a ler, se você, não tem uma prática, de oração, eu digo, Deus está lá, o tempo inteiro, esperando você, quando você, fechar os seus olhos, os olhos de Deus, estarão abertos, o tempo inteiro, para vê-lo, os ouvidos de Deus, estarão inclinados, para ouvi-lo, se você, professou a fé, resgata, a ação, da oração, nós precisamos, evidenciar fé, por ações, e eu estou dando, duas ações, possíveis, leitura das escrituras, e oração, terceiro aspecto, de uma evidência, viva de fé, nós somos uma comunidade, nós vivemos em harmonia, neste momento, nós estamos com todas as restrições, mas quando esse período, de restrição passar, e você puder vir, tem um lugar, esperando você aqui, você precisa trazer, os seus filhos, é obediência, adorar a Deus, não é gosto, é obediência, é obediência, por quê? porque isso significa, que nós estamos dentro do pacto, no antigo testamento, o pacto era administrado, por promessas, por profecias, por tipificações, pelo cordeiro pascal, no momento, o pacto é administrado, por pregação, da palavra de Deus, e pelos sacramentos, batismo, e ceia do Senhor, a pregação, da palavra de Deus, está disponível, em todos os domingos, em todos os horários, o batismo, para todo aquele, que se achegar a igreja, e a ceia do Senhor, para aqueles, que professam a fé em Jesus Cristo, e estão em comunhão, com a sua igreja, então, se você é um membro, professo da igreja, não tem comorbidades, mas está em casa, um ano inteiro, porque é bom, ficar em casa, eu preciso fazer, um apelo a você, um apelo de consciência, coloca a mão, na consciência, você está fazendo mal, a sua vida, não faça isso, contra você mesmo, não é contra a igreja, que você faz alguma coisa, não é contra a liderança, embora às vezes, as pessoas nem tem nada, contra a liderança, mas não é contra ninguém, que você faz alguma coisa, quando você não adora, com seus irmãos em comunhão, é contra você mesmo, e muitas vezes, você tem a experiência da vida, que grita, contra você mesmo, porque você sabe, quem é Deus, você sabe, o que Deus fez, você sabe, como Deus lhe amparou, quando você orou, Deus lhe atendeu, nos momentos, mais difíceis da sua vida, Deus estava lá, para te guiar, para te conduzir, e aí agora, que você pode adorar a Deus, na beleza da santidade, você prefere o conforto? Não pode, como pastor, eu tenho de ter a responsabilidade, de dizer, não pode, precisa reconsiderar, isso diante de Deus, e precisa de, precisa parar, de fazer este mal, a você mesmo, a sua casa está aqui, seus irmãos, estarão todos aqui, e nós adoraremos juntos, para a glória de Deus, isso é obediência, a coragem se faz, numa outra direção, a coragem, é porque nós estamos, em meio a ataques, de todos os lados, nossas famílias, estão sendo duramente, atingidas, nossa ideologia cristã, nossa cultura cristã, vem sendo solapada, o tempo inteiro, e nós precisaremos, de coragem, para erguer a nossa voz, eu louvo a Deus, porque eu convivi, com pessoas, muito corajosas, e se eu não for, um pastor corajoso, que pregue, que pecado é pecado, se eu não for, um pastor, que viva a coragem, dos meus mestres, eu estarei desonrando, os meus mestres, porque eu convivi, com pastores, desde o começo, da minha conversão, que diziam, que pecado, era pecado, não adorar a Deus, na beleza da sua santidade, é um pecado, é um pecado, por omissão, não educar, que a pregação, que a pregação, da palavra, faça sentido, dentro da nossa vida, é um tipo, de resistência, e de rebeldia, se eu não falar isso, desonro, aos meus mestres, alguns deles, já estão na glória, inclusive, dentre eles, o reverendo Jorge Alberto Canelhas, eu gostaria, de convidar, a igreja, presteranda lá, para ter coragem, coragem, para honrar, a nossa história, coragem, pelos 96 anos, neste lugar, mais coragem, do que medo, coragem, coragem, para proclamar, coragem, para espalhar, essa boa nova, nas plataformas sociais, que temos, coragem, para não ter medo, nem vergonha, do que as pessoas, vão achar de nós, que pensem, e que achem, o que quiserem achar, mas se o Senhor, se agradar, do nosso ato, da nossa obra, ao Senhor, e essa obra, não tem a ver, com o mérito nosso, essa obra, é um ato, de obediência ao Senhor, se o Senhor se agradar, verá em nós coragem, como viu em Raabe, eu quero concluir, levando você a refletir, nós temos a história, nós temos a Bíblia, nós temos a teologia, nós temos a vida de hoje, em comunidade, nós precisamos colocar, a nossa fé, dentro desses limites, precisamos colocar, a nossa fé, de acordo com as escrituras, colocar a nossa fé, em semelhança, ao que foram essas pessoas, a coragem delas, nós precisamos colocar, a nossa fé, em relação aos nossos irmãos, o testemunho, é necessário, então crianças, olhem bem, para esse desenho, pintem bem, esse desenho, e eu lhes pediria, num ato, gentil, da parte de vocês, compartilhem isso, com seus familiares, crianças, deixem esse triângulo, aberto aí, na casa de vocês, em algum lugar, que todos possam ver, para que seja, motivo de oração, dentro das nossas casas, para que a nossa fé, seja evidenciada, pela obediência, e pela coragem, que Deus nos abençoe, e nos dê graça nisso, em nome de Jesus.